Vem aí, MC Bruninho! É o Bruninho, o beat bate tão estrona Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Não fica mais O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Você me conquistou, apenas no sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei E você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou, apenas no sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei E você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou O beat Batidão estronda Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ela veio no programa Raul Gil Fez um bruto sucesso Viajou, fez show pra tudo quanto é lugar E agora voltou Vem aí Raelena Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Oi, plateia linda Oi Oi Oi, plateia linda Oi, plateia linda Oi, plateia linda Você também é bonito Onde você tá vendo plateia linda aí? Tô aí Oi Onde? Tá escuro, não vê ninguém? Pateia linda Pateia linda Pateia linda Como é que você tá? Tô bem Você mora onde? Teresina Piauí Ei, Piauí Ei, Piauí Alô, Piauí Qualquer dia eu chego aí Você conheceu o Chacrinha, não? Não Agora vai ter um filme do Chacrinha, né? Leleco mandou lá Vai, vai, vai estrear um filme do Chacrinha Já que estreou, eu acho, viu? É, com o Stéfano, né? Ele vai imitar o Chacrinha Um filme do... Na vida do Chacrinha Alô, meu filho Vamos receber a maior cantora do Brasil Vocês vão aplaudir Raelene Raelene Raelena Obrigada, gente Alô, Raelene Pena Quando você veio pra cá Você deixou as penas Não O que você vai cantar? Eu vou cantar a música Sou Favela Sou Favela? Sim Roupa ou sopa? É roupa ou sopa? Não O que você vai cantar? Sou Favela Sou Favela Ah, Sou Favela Entendi roupa velha Sou Favela Você tá falando inglês também? Eu não tô, não Fala música maestro Música maestro É, mas você mesmo Vai Vai Roto bem que eu devia Lá em uma cria Se não meia que tem A beleza dela Sou do moço Eu falava Ela amazega Eu sou Favela Não o que das brindas era ela Ela é da zona sul Florinha é a dor de azul Mas o impasto é o pai dela Só porque sou neguinho, moro num parque Fazer a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vai, vai! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você seguir da casa ao caso Vamos lidar de amassamento em você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você seguir da casa ao caso Vamos lidar de amassamento em você Yeah, yeah Liga de cheque! Roda o peito sem viela Mas o negócio é minha que tem a beleza dela Sou do morro, seu favela Mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da Zona Sul, florinha, doura azul Mas o impasto é o pai dela Só porque sou neguinho, moro num parque Pra deixar do meu coração dela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Vai, vai! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Se quiser casar ao caso Vamos lidar de amassamento em você Já tô com você! Quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você! Se quiser casar ao caso Vamos lidar de amassamento em você De novo! Pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você! Se quiser casar ao caso Vamos lidar de amassamento em você Yeah, yeah! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você! Se quiser casar ao caso Vamos lidar de amassamento em você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza Quer você! Se quiser casar ao caso Vamos lidar de amassamento em você Yeah, yeah! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Obrigada, Batera Lista! A Batera Sampia, o que? E quem gosta dá um gritinho! Obrigada, gente! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Vem aí... Heitor Rodrigues! Mais uns quatro que entram assim eu vou ficar tortinho Heitor, como vai? Tudo bem! Tudo bem? Então vira pra lá e fala Boa tarde, Auditório! Boa tarde, Auditório! Boa tarde! Boa tarde, Pindamonhangaba! Boa tarde, Pindamonhangaba! Boa tarde, Itacoaxetuba! Boa tarde, Itacarazuba! Vocês são daí? Vocês são daí? Vocês são de Itacoaxetuba? Sim! Então fala Boa tarde, meninas de Itacoaxetuba! Vai! Boa tarde, meninas de Ancatatuba! Vai! Itacoaxetuba! I... 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 Da onde? Alô, pessoal de Tiradentes, fala. Boa tarde, pessoal de Tiradentes. Acabou? Sim. Tem Tiradentes, Tiracalo, Tiracabelo, Tiracabelo, Tiracudo. Você veio fazer o que aqui? Cantar. Cantar o que? MC Bruninho. MC Bruninho? Fala assim, tem alguém aí que quer casar comigo? Tem alguém aí que quer casar comigo? Fala aí, tem grana? Tem grana. Então, vocês vão ficar solteiras. O que vocês acham? Elas são bonitas ou não? E essas daqui, o que você achou aqui? É bonito ou não? Olha para mim. Todas. Todas aqui? Aqui atrás, ó. Aqui atrás, Elas. O que você achou? Todas. Bonita? Aham. Tudo com cara de cabrita? Aham. O que você vai fazer? Vim cantar. Ah, você já falou. Vim cantar o que? MC Bruninho. Vamos falar música maestro. Música maestro. Olha onde eu vim falar, mais uma vez o coleção te apaixonou pela pessoa errada. Que no lugar do coleção da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo vai se enxugar, mas nunca eu vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo vai se enxugar, mas nunca eu vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coleção te apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu vim imaginar, que no lugar do coleção da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E as vezes eu esqueço que eu vou te enxugar, mas nunca eu vou ganhar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo vai se enxugar, mas nunca eu vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O seu jogo vai se enxugar, mas nunca eu vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Por mais se enxugar, mas nunca eu vou ganhar. Legenda Adriana Zanotto